Só para lacrar para a gente ter um entendimento final, para a gente não ter que continuar tocando mais nessa situação, até essa parada para você usar até de corte amanhã ou depois para o seu público, e espero que o nosso público também possa ver essa ideia, é que é o seguinte, seria contraditório nós que escrevemos e cantamos Consciência X primeiro, antes do Covid, seria contraditório continuar com Consciência X, tá ligado? As nossas letras que nós escrevemos ou cantamos não faziam mais sentido se nós estivéssemos juntos, seria contraditório, tá ligado? Então, é só para a gente deixar o papo finalizado e resumido, entendeu? A gente precisava tomar uma atitude realmente perante ao que nós sempre fomos, tá ligado? Então, sempre fomos, dava para permanecer mais todos juntos, entende? Porque seria uma contradissão continuar, entendeu, legal? Muito louco, muito louco. Antes, tu falou uma parada aí, velho, que eu sempre quis te perguntar e tu tocou nela aí agora. Deixa eu só responder esse mano aqui. O Ian Gomes está perguntando para o Ravel, o Ravel hoje não está, o Ravel está de folga, viu, Ian? Ele quer mandar um super chat. Ô, Ian, Ian Gomes, é muito simples. Aí no chat vai ter um sinalzinho, um ícone de um cifrão. Aí é só você clicar nesse cifrão aí, beleza? Aí você faz o super chat aí. Ô, Isaac, uma parada muito louca, acho que eu nunca tive... Eu tô olhando na TV aqui no YouTube, mas ficou muito grande, mano, pode estar maior, pô. Se liga, se liga. Ô, Isaac, bicho, uma coisa, uma coisa, eu acho que eu nunca te perguntei isso. E agora, mano, pô, agora você tocou justamente num ponto que eu queria saber, mano. Você praticamente era um dos letristas principais do Consciência X atual, correto? Em quantidade de música. Em quantidade. Então, é... Só que... Duas perguntas... Por quê, mano? E eu sei que quem canta as suas músicas é o Leia, velho. Então, é o arco, o arco e a flecha. Só que a minha pergunta, velho, como você é um letrista de mão cheia, você escreveu vários sucessos, mano. Você nunca teve vontade de cantar, velho? Essas músicas? Você cantando, pá! Você sabe que... O lance da produção, eu sempre trabalhei com produção também, né, cara? Sim. Não é salto alto, não, cara. Mas eu seria um bom cantor de rap. Não é salto alto. É mesmo, velho. Eu boto fé mesmo, velho. A visão do produtor Isaac olhando, ouvindo a voz do Isaac. Você seria um bom cantor de rap. Não é, tipo, ah, o cara tá... Não, jamais. Só que é o seguinte, meu irmão. Eu venho de uma geração dos anos... Final dos anos 80 pra 90 que chovia de DJ, tá ligado, mano? Chovia de DJ. Era uma parte de DJ. E quando a gente iniciou com os projetos de grupo lá pra 92, eu, o Nebo Leu, o Confinado Cris, tá ligado? Com os primeiros grupos de rap, a maioria dos DJs começaram a trabalhar pra outros caminhos que não era a parada do rap, tá ligado? Com o passar dos anos, você contava nos dedos da mão e sobravam dedos dos DJs que eram de rap. Isso. E muitos dos outros caras que não foram qualquer outro tipo de música viraram até MCs, entendeu, cara? Viraram até rap. Então, cara, eu tive essa convicção sempre comigo de manter o lance de ser o DJ, tá ligado? Pra, de alguma forma, manter vivo aquela parada de que eu tinha uma missão maior, né? Do que... E já tava recheado, né, mano? O Leia canta pra caralho, o Bibi canta pra caralho, o Fi canta pra caralho. Então, não tinha necessidade de ter mais um outro cantor, tá ligado, Jeff. Os caras já destruíam aquele que eles faziam. Eles eram muito fodas. Como são, né? Como são. O Fi canta pra caralho. O Bibi, infelizmente, a gente perdeu ele há muitos anos. O Leica tá pra caralho, entendeu? Até hoje, os caras têm esse fôlego que, tá ligado? Onde põe uma voz aqui, o outro é reconhecido, né? A quilômetros e cômodos. Pode tocar um pãozinho baixinho que você vai falar, é o Nebo Leia ou é o Leia do Fi. Mano... E o louco, o louco, mano, é que o Leia, ele tem uma peculiaridade no flow dele, mano. Tá ligado? É diferencial. Assim, ó... É que nem você fala, aonde você ouvir, você sabe que é o Leia. Aonde Neguinho ouviu o Fi, sabe que é o Fi. Aonde você ouviu o Brau, você sabe que é o Brau. O Eduardo. Então, mano, isso aí, velho. É, mas eu tenho um tremendo problema que muita gente confunde a minha voz com a do Kabbalah e a do Jamar. Aí, às vezes, mistura. É o sotaque, é o sotaque, é o jeito de falar, né? Mas, enfim... Mano... Que time, puta que eu pariu, cara. Que time. Oi. Não entendi. Que time que era, hein? É, acabou tudo, né, velho? Puta que eu pariu, hein? Pô, velho. Nós bagunçamos um pouco nesse rap, né? Agora, o seguinte... Se liga. Como a maioria das suas músicas, quem cantava era o Lê. Como é que era assim? Tu escrevia já, já imaginando no flow do Lê. E como era, Lê, cantar as músicas feitas pelo Isaac, mano? Ah, é o seguinte. O Isaac... Eu sou suspeito pra falar dele, né? Mas é... Se não tivesse o Isaac, não existiria o Negulê, né, meu? É, vice-versa. E assim, né? Mas... A gente tem bastante identidade, nós troca bastante informação, tem bastante ideia. Nós temos uma realidade muito junta, né, meu? Muito próxima, né? É muito próxima. Então, assim, ficou meio que mais fácil, entendeu? Pra absorver e passar o que ele tava escrevendo. Porque muitas vezes você escreve uma letra boa, mas se o intérprete também não fazer um bom trabalho, vai ficar buscado os dois prontos, entendeu? Então, é... É assim, é... É meio que familiar, né, meu? Entendeu? E tem o lance que é importante. A cada letra escrita que, de repente, narrava as histórias que eu vivenciei ou que amigos próximos vivenciaram, o Lê sabia quem era, né, do começo ao fim e sabia a verdade que existe nas letras. Por exemplo, vamos pegar a Recanto Obscuro de uma Existência. É... O final do Rodrigo, que é a música que foi escrita que eu escrevi pra ele, onde a GPPE, que era uma polícia extinta de Ribeirão Preto que matou ele na época, que eu escrevia a letra, o Lê conhecia aquela história total. Conviveram com aquela parada. Conhecendo, porque era o jovem que tava com a gente ali, do Quintino 2, próximo, encostado no Simeone, então a gente tinha essa junção, tá ligado? Então era mais fácil ele cantar uma realidade que também pertencia a ele, né, no caso do Regulê, entende? Do que, de repente, o Billy pegar pra falar de uma parada que aconteceu na quebrada que fica a 20 quilômetros dele, entendeu? De repente, ele não conhece, ele nunca teve com o brother, vou falar de pessoas, outras pessoas que já tiveram falecido e tudo mais, não dava aquela liga, tá ligado? O sentimento real na hora de você expressar. E ponto, eu faço as minhas músicas, eu ponho uma voz guia de uma métrica, só que na hora que o Lê pega, ele põe a interpretação dele, e ele tem todo o livre-arbítrio de fazer a forma que ele acha que é legal e que vai ficar também não só aconchegante pra ele cantar, mas que ele vai arregaçar, mano, entendeu? Então, tem coisas que você vai ouvir que não foi eu que passei pra ele, tá ligado? Através de uma voz guia, através da letra, ele vai colocar a identidade dele, entendeu? A forma que ele interpreta a parada, o conceito que ele vai dar pra música, tá ligado? Porque nada mais é que o intérprete é o conceito final da música, irmão, tá ligado? É o que vai fazer tocar a operação das pessoas, a forma que vai chegar nas pessoas, porque pode ser a música mais podástica que for. Se a pessoa não gravar com alma, ela não vai chegar, ela não vai tocar, entendeu? Tocar na mutação do próximo, no coração daquela pessoa que tá pra te ouvir, tá ligado? Então, ele tem isso, tá ligado? E essa junção que foi massa. O Billy, também, a gente conseguia essa identidade em algumas músicas. Tem uma parte de músicas que eu escrevi que o Billy cantou, mano, arregaçou, tá ligado? Na interpretação. Músicas que, pra mim, são sensacionais. talvez não teve a mesma mídia de algumas músicas que o Lê cantou. Foram músicas que, pela história, pela narrativa que a gente tratava e relatava nos anos 90, era mais fácil de entrar em certos lugares e explodir, tá ligado? O Billy pegava as músicas que tinham outro perfil, entendeu? Mas que ele arregaçava também na interpretação. Cantava com coragem, com vontade. ele tinha isso, né, mano? O Billy era foda nesse quesito, né, Carlos? Via verdade, né? Via verdade, né, na interpretação, né, mano? Ele acreditava naquilo, né? O Consciência X morre 50% com a morte do Billy. A verdade é essa, entendeu? Porque ele era o cara do trâmite mesmo. Ele era o cara de fazer as paradas acontecerem. Era o cara de estar ali, passar por cima e pra ele não tinha não, tá ligado? Enquanto as coisas não acontecessem, ele não estaria feliz. Ele era aquele cara predestinado pra juntar mais outros, quatro caras com ele e fazer um grupo pra poder arrebentar pro Brasil. Essa é a verdade do Billy. Depois que ele fez isso, passou um, dois anos, a missão dele terminou e ele foi embora. Essa é a pista, tá ligado? É verdade. Aquele cara bate fora.